Ah! Pari! Pari, filme! Pari! Nunca pari, gente. Só pari, poesia. E agora? Agora! Agora eu pari, música! 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 Sou mãe de arranjo, de nota musical, de harmonia. Eu nunca pensei, sabe? Eu nunca pensei, eu não imaginei que da ponta, da ponta dos meus dedos ia sair música, música, música que mandaria a boca das pessoas e ressoaria. Nunca pensei. Ah! Eu reconheço, eu reconheço o som, a música, mesmo quando o som está distante, quando está bem longe. Eu reconheço, as dissonâncias reverberam em mim, cada ritmo, cada harmonia, cada melodia, o ritmo marcado, marcado, às vezes marcante, muito marcante. Ah! Não tem jeito, não tem jeito. Eu não posso mais parar. Eu não posso parar, eu não posso parar. Música! Música! Tu és a espuma da onda de amor que bateu no meu marco. Não quer saber? O que é muito suer? O poeta já dizia que a música não salva, mesmo que ela também não saiba o povo. Sabe por quê? Porque metade de mim é carteira e a outra metade, canção. Santos, reis, desceu do céu, ai, com sua espada divina. Ó, doenha dessa terra, viva Santa Catarina. Santo, reis, desceu do céu, ai, com sua espada divina. Padroeira dessa terra, viva Santa Catarina. Padroeira dessa terra, viva Santa Catarina. Olha, olha a volta que o Dourado deu! Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei aqui agora Se me der licença eu fico Se não me der eu vou embora Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei aqui agora Se me der licença eu fico Se não me der eu vou embora Olha a volta que o dourado deu Olha a volta que o dourado dá Olha a volta que o dourado deu 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 Passeio na ponte nova A ponte estrumeceu Pois a água tinha veneno e morena Vem, bebeu, morreu Passeio na ponte nova A ponte estrumeceu A ponte estrumeceu Pois a água tinha veneno e morena Quem bebeu, morreu Olha a volta que o dourado deu Olha a volta que o dourado dá Olha a volta que o dourado dá